Música 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 Coloquei a mão nele, cara Coloquei a mão Música Jogador é ele mesmo Pô, dá licença aí Música Olá, tudo bem? Ui, rapaz, você tá me gritando, né? Tanto o Chiquinho e o descunheca Isso aí é hereditário Isso aí é hereditário Chiquinho, Chiquinho Vem cá, dinheiro, vem aqui e sai na foto, vem Para com isso aí Vem aqui, dinheiro Hereditário aí Entendeu não? Dinheiro, tu não quer sair na foto? Ele tá filmando dinheiro lá Vem uma música pro Chiquinho aí Vem uma música pro Chiquinho Chiquinho? Ih, rapaz, a letra aí Pega ele jogando a bola Jamais Pega ele jogando a bola Segue a bola Segue a bola Segue a bola Só você Rapaz Caneta Azul é lançamento velho Agora é encarnada Canta pedaço aí Caneta encarnada 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 Só de madrugada Olha a encarnadinha Tá encarnando? Até que Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.